Quando lágrimas dos olhos começam a rolar O desespero toma conta de tua alma E então perdes a calma, já não sabe o que fazer Só Deus pode dizer Coragem, meu filho, estou contigo Coragem, meu filho Não desista nessa tua caminhada Muito em breve vai chegar o fim da estrada Coragem, meu filho, estou contigo Sei que é muito difícil O que estás a passar? Chega a pensar que não suporta mais a luta E então ouve uma voz Não me diga dizer Espera só mais um pouquinho Coragem, meu filho, estou contigo Coragem, meu filho Não desista nessa tua caminhada Muito em breve vai chegar o fim da estrada Coragem, meu filho, estou contigo Coragem, meu filho, estou contigo Coragem, meu filho Não desista nessa tua caminhada Muito em breve vai chegar o fim da estrada Coragem, meu filho, estou contigo 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 O que é isso?